DJ Nair, o maimão de todos os tempos, não há qual, não há quem, Luanda está entregue em suas mãos. Não há quem, Luanda está entregue em suas mãos, não há quem, Luanda está entregue em suas mãos. Não há quem, Luanda está entregue em suas mãos, não há quem, Luanda está entregue em suas mãos. E aí, o maimão de todos os tempos, não há quem, Luanda está entregue em suas mãos. Sobe a marca, quem tá com marca, lugar de luz, pedra na fumarca Antes de roubar, pai de prensa, sabes que o crime não compensa Não tem armas em super-homem, o trabalho significa o homem Quando tá faco num argumento, não há regra sem exceção Vamos ver, o limite é o chão, o que lhe eu faço em um minuto Vou ser fazendo durante um século, tão no top, tão a bater, mas pra tomar banho Ainda tenho que vos bater, assim que eu sou e faço te danço Mão e ojo na cozinha e meio, e faço te rambi com a mago E eu mesmo soteio na mago, e cá de pão se não vi do sul Te rabanto, lá tão na sua, tá chuladado, pra pensar que o héroe é cabu Matuba, ioi ooo DJ Flomaza Matuba, ioi ooo DJ Dracker Matuba, ioi ooo Super Galo Matuba, ioi ooo DJ Cinco Matuba, ioi ooo Lamos de Matuba O meu bastardo Produções direitas nunca errou Romântico de matriz O campo é carne, o maquita finudo Todo o mundo tem uma história para contar Os tubas te vão apanhar Toma leque, né, tá borrado Mano, mano, tipo um caco e cercoado Tiramba, já tem na vida Na tacma, cala, mando um abraço Dama, jantira, tia, maria, jussacaria Não gostam de porcaria Muito menos se entra na via Ou tem folha na ferrovia Os tubas, não são tropas, são farrapo Ditei, galo, quis tu falamba Os nirvana, tembo, já dama No nosso Deus, até nem muda A mulher é barco toda, mando uma balça Dibisir Griei Dibisir Griei Dibisir Griei Dibisir Griei Vem tu de frente e não tem trai Fih Matuba, ioiô DJ Romeu, Matuba, ioiô DJ Prole, Matuba, ioiô O Bevelaca, Matuba, ioiô DJ Capatói, Matuba, ioiô DJ Naila, Matuba, ioiô Gato na telha DJ Naila Fá que nem está me confundido Na fotografia cheira calor Filho efeito na bebedeira Criado sem semeira nem leira O pé visou o nome de Mingo Você se fulica fulano ou cigano Ele é o próprio revogento Começa a romper bolos de vento Tentaste-me a bater no peito Eu faço a primória Outra sepa perfeço a primóriosamente Vou vir...